Boa tarde, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é... Tem abacaxi com apenas um ovo? Faça essa torta de frigideira pronta em 20 minutos. No seu café da manhã, no seu lanche da tarde ou na sua janta. Porque tem gente que não janta comida. Janta é o café da noite, não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. A gente veio compartilhar com vocês. Um receitinho prático, fácil, rápido, econômico e muito deliciosa. Gente, às vezes a pessoa não tem um forno para fazer uma torta, um bolo. Então, a gente vai mostrar para vocês se você pode fazer uma de frigideira na boca do fogão, né, Sarinha? Sim. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um ovo, apenas um ovo. Aqui a gente vai colocar três colheres de açúcar, só. Vai poucos ingredientes, porque se essa torta é de frigideira e frigideira, a gente vai colocar poucos ingredientes, tá, pessoal? Aqui a gente vai bater, ó. Aqui a gente está batendo um ovo e o açúcar. Aí ele vira tipo um cremezinho, ó. Rapidão o preparo, gente. Aí aqui a gente tem uma colherzinha de óleo. Aqui a gente tem meio copo de leite. E aqui a gente tem uma caneca. Agora eu vou falar caneca, Sarinha. Aqui a gente tem uma caneca de 240 ml de farinha de trigo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai peneirar automaticamente ela aqui, ó. A gente vai colocar metade. Vai peneirar, ó. Peneirei, misturei. E aqui a gente vai colocando o leite. Vai colocando um pouco de farinha de trigo e um pouco de leite. E misturando, pessoal. Enquanto eu misturo, eu queria pedir o que, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Compartilha para o grupo da família, grupo do WhatsApp. Todo mundo, todo mundo vem fazer uma delícia. Gente, quem gosta de abacaxi vai ficar maravilhosamente espetacular. Bem fofinho. Um cheirinho bem perfumado de abacaxi. Sem contar o sabor. Agora aqui a gente já vai colocar a última. Que eu coloco sempre, eu dividei em três partes. Mas é a mesminha, tá? A mesma caneca. Agora, coloquei o restinho do leite. E agora só falta mais um ingrediente. Que eu vou deixar bem aqui, porque senão às vezes eu posso esquecer. E agora é só fazer isso, gente. Não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador. Na mão mesmo. Olha. Olha, como eu tô vendo que ela ainda tá assim um pouco... Achei um pouco a massa assim, um pouco dura. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar dois dedinhos mais de leite, tá, pessoal? Coloquei mais um pouco. Ao todo, gente, vai ser... Uns 100... 120 ml, tá, pessoal? De leite, ó. Já mudou, né, Sorinha? Sim. Agora, por último, a gente vai colocar... O fermento. E só, pessoal. E agora é só fazer isso. Ah, eu ainda acho que eu não mostrei pra vocês o abacaxi. O abacaxi, eu peguei o abacaxi e eu já... Já cortei ele. Então, pessoal, eu ia fazer nessa frigideira. Só que eu vou transferir esses abacaxi, essas rodelas de abacaxi que eu já cortei, pra essa outra aqui, tá? Essa outra aqui, o que foi que eu fiz? Eu coloquei margarina e porvilei com açúcar. E agora a gente vai colocar as fatias de abacaxi. Pronto. E agora a gente vai... Colocar essa massa aqui dentro. Ó. Vou pegar aqui uma espátula. Pra pegar todo o restinho de massa. A gente vai fazer na boca do fogão, gente. Rapidão. Fica pronto. Em pouquíssimo minuto. Pronto. Coloquei toda a massa. Agora a gente vai dar só uma ajeitada nela. Você cobre assim todo o abacaxi, ó. Aí agora a gente vai levar pra boca do fogão. A gente vai deixar lá. E já já a gente volta mostrando pra vocês como tá ficando essa delícia. Então, pessoal, a gente deixa uns 10 minutinhos. De 10 a 15, ó. Olha como tá. Ele já cresceu bastante. Aí você vai fazer isso, ó. Que a gente tem que virar. Que esse lado aqui, ele não tá ainda pronto. O que tá pronto é esse lado que virou aqui no prato, ó. Aí agora a gente vai colocar de novo. Olha como tá ficando, gente. Muito cheiroso e muito lindo, né, Sarinha? Muito lindo. Aí a gente vai deixar mais 10 minutinhos. E quando a gente voltar, já vai ser mostrando como ficou essa delícia. Então, até já, pessoal. Então, pessoal. Já voltamos mostrando o resultado final. Eu deixei 10 minutos de um lado. Aí depois passa 10 minutos, você vira, né, Sarinha? E faz aquele procedimento. Agora a gente vai desenformar, gente. Olha como ele tá aqui, ó. A gente vai colocar aqui, ó. Passar aqui pro outro prato. Olha. Olha. Esperei esfriar. E ficou assim, gente. Lindo e maravilhoso. E sem contar que dá pra umas 6 pessoas comerem. Tranquilamente, tá, pessoal? Agora a gente vai tirar aqui uma fatia. Dessa delícia. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse pedaço bem aqui, gente. Que tem um pedaço de abacaxi. Olha. Agora eu vou pegar só um pratinho para colocar. É um, é dois, é três e... Caramba, pessoal. Olha como ficou. Lindo e maravilhoso, né, Sarinha? Sim. Então a gente vai finalizar por aqui, ó, gente, ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Bem fácilzinho de fazer. É só misturar tudo, né, Sarinha? Sim. Não vai no forno. Não vai no forno. Economiza gás. É mais fácil. E é isso, meus amores. Estão servidos. Então a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo, gente. Fica maravilhosamente muito perfumado. E com certeza tá uma delícia de sabor também. Onde vai chegando esse vídeo? Se eu venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.